E parece que a motivação do Elon Musk é essencialmente política, né Glauco? Ele quer desafiar, ele quer... Talvez não seja uma ação política voltada especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, mas contra qualquer um que se coloque no caminho deles. Esses bilionários, eles adquiriram tal força política e econômica principalmente. A Folha, o UOL estava dando hoje que tanto a Starlink tem feito uma enxurrada de anúncios para constranger o STF, inclusive baixando significativamente o preço dos seus serviços, que são muito caros, tipo, usando, abusando do poder econômico para tentar fazer um braço de ferro contra o Estado brasileiro. Um Estado que a obriga, no momento, a uma exigência básica, essencial, que a qualquer padaria, qualquer boteco na esquina tem, que é estar registrado, ter um endereço, ter um CNPJ no país. E ao fazê-lo, se submeter às leis e às eventuais punições, que eles simplesmente não querem se submeter. Então, é um fenômeno meio novo. Talvez esse fenômeno faça lembrar de novo aquele debate que a gente teve, mais do ponto de vista econômico. Será que nós estamos regredindo para um tecno-feudalismo? Porque é uma atitude de senhor feudal, que não quer obedecer o rei, que se sente empoderado e diz, nesse domínio, mando eu, você chegue para lá. Então, mobiliza o X, mobiliza a Starlink. A Starlink tem registro no Brasil, Glau? A Starlink tem registro. Ela até para... é isso, ela já opera há um tempo, ela tem registro no Brasil, tem representante legal, mas é isso, ela está agora entrando num outro terreno, que é o terreno que o X entrou. Acabou entrando o que é o desrespeito à legislação, uma determinação judicial. E isso é uma novidade para Starlink aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista econômico, por isso que me chama a atenção. Do ponto de vista econômico, desde que o Elon Musk comprou a X, é fracasso em cima de fracasso, não é isso? O preço das ações despencou, o número de usuários caiu, está sofrendo a concorrência de um outro bilionário, e o Zuckerberg, é o Tread, que chama o equipamento, o do Instagram. Qualquer... é difícil, esse desafio é um desafio simplesmente para estimular as forças de ultradireita no mundo todo, ele seria mais um bilionário, tipo os irmãos Koch, que está investindo bilhões para desestabilizar a democracia e fazer com que a ultradireita cresça no mundo todo? Será que isso não pode ser um tiro no pé, na medida em que o próprio negócio dele está começando a fazer água? Não sei o que você acha. Então, Antônio, eu acho, existe aquela prática do dumping, a prática econômica do dumping, que é inclusive muitos, e a gente isso é o próprio retrato do capitalismo monopolista, oligopolista, que você concentra o mercado e de repente, por exemplo, vem uma grande rede de supermercado, instala lá uma loja em um lugar X, em São Vicente, vai lá em São Vicente, só que assim, os preços dela não são muito bons. Então, ela pega ali 4, 5 produtos e põe para vender abaixo do preço, que é para derrubar a concorrência dos pequenos e dos médios. Você vai criando hábito e você pratica, na verdade, algo que é ilegal, porque você, obviamente, é uma concorrência desleal que você está estabelecendo ali, só que com isso, mesmo que você tenha um prejuízo momentâneo, você sabe que você vai ganhar lá na frente, porque você destruiu a sua concorrência, então depois você vai poder regular os seus preços sozinho, sem nada. E eu fico achando, Antônio, que é justamente isso que o Musk quer fazer. Ele pode até ter um prejuízo momentâneo em algumas operações, mas o que ele está visando é lá na frente. E quando ele compra o Twitter, ele fez uma aquisição hostil, quer dizer, ele pagou mais do que seria, se o Twitter fosse negociado, ninguém pagaria aquilo, só ele pagou, mas ele pagou com um sentido já. Ele sabia a força política que o Twitter tem. É uma plataforma, é bom a gente, inclusive, lembrar que o próprio presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, ele anunciou que não se candidataria pelo Twitter, pelo X. Depois a Kamala Harris também se manifestou pelo X. grandes personalidades do mundo político, na verdade, fizeram dessa plataforma ali, uma espécie de porta-voz. Por isso que a comunicação, tem muita gente que identifica, tem um colega que chegou, pô, mas esse X só jornalista usa? Não é só jornalista, mas é justamente porque você não podia ficar alienado dali, porque você conseguia saber como essas pessoas estavam se manifestando, a questão dos trends também, quais eram os temas, os assuntos que eram discutidos ali. Só que com o Musk, isso virou, primeiro, que ele começou a cobrar determinados serviços que antes eram gratuitos e os algoritmos passaram a favorecer ainda mais discursos de ódio e passaram a ser, a gente já publicou, inclusive, em outras palavras, alguns artigos mostrando como se modificou o ex-Twitter para X. E a gente fala Twitter porque todo mundo fala Twitter até hoje e é assim que vai ser, queira o Elon Musk ou não, tendo ele matado o Twitter ou não. Mas o algoritmo foi modificado, inclusive, um dos ex-funcionários do Twitter conta isso, como o Elon Musk, você não precisa, Antônio, você tem lá o seu perfil no Twitter, claro que não hoje porque está suspenso, mas se você tem e você não segue o Elon Musk, você vai ver os tweets dele na sua timeline. E por quê? Porque o algoritmo foi distorcido, manipulado para que todo o tweet dele, e isso é assumido. Então, quer dizer, você tem uma trapaça favorecendo o dono, não existe equidade, não existe qualquer tipo de, vamos dizer que isso daqui é um território democrático, não é. E esse é um outro ponto que a gente tem que estar bem atento, porque quando, de repente, esses donos de plataformas, ou no caso o Musk, vem falar da sua rede social como se fosse, primeiro, que tivesse que ter uma jurisdição universal, eu obedeço as leis que eu crio ou que a minha comunidade cria, não é comunidade, é só ele. Tanto que é isso, ele cria algo para ele ser o perfil mais poderoso da rede, necessariamente, não existe. Você já votou em algum deputado para fazer as leis da comunidade do Twitter? Pois é, do Twitter. Teve um plebiscito, teve uma constituinte, alguma coisa assim, engraçado, não é? As regras que a minha comunidade cria, a comunidade sou eu. Exatamente. Aí sim a gente está num esquema que é um Estado absolutista. E eu acho incrível que as pessoas falem da democracia dos Estados nacionais e achem interessante você ver sobre um autoritarismo privado, porque na prática é isso. É um autoritarismo. Elon Musk fez do Twitter um território autoritário em que a vontade dele prevalece, em que o algoritmo foi distorcido justamente para favorecer a corrente política que ele apoia. E todo mundo sabe que hoje Elon Musk é um extremista, é um extremista aqui no Brasil. E aí a gente vai entrar no detalhe de que não é em todo o país que ele age da mesma forma, justamente porque tem negócios que são mais arriscados. Por exemplo, na China, onde a Tesla está instalada e tem ali um... Ele segue rigorosamente todas as normas do Estado chinês, porque sabe que se não seguir, ele vai perder muito, mas muito dinheiro, que não é fechando o Twitter, porque como você mencionou, Antônio, o Twitter não dá dinheiro para o Elon Musk, o Twitter dá poder político para o Elon Musk. Agora na China, ele não vai chegar e falar um A do governo chinês. Eu queria que... E nem vai botar o Twitter lá na China. Não, também não. E não vai dizer que a China é autoritária porque não tem Twitter, como ele fica aqui falando do Alexandre de Moraes. Então, é algo assim bastante curioso, para dizer o mínimo, porque ele não rasga dinheiro, obviamente, é um bilionário, mas ele tem um negócio que ele consegue suportar prejuízo para ganhar poder político e com esse poder político adquirir mais poder econômico ainda e novas oportunidades de negócio que ele vê aqui no Brasil, que ele vê nos Estados Unidos e que os extremistas podem favorecer esse terreno para ele, Antônio.